Eu tô, ó, será que o, vamos ver, perguntando aí, será que o Brasil vai levantar aí, ó, olha a entrada da FURIA, olha a entrada da FURIA, que bonito, que beleza, hein, os VIPs, né, mano? É, que beleza, olha aí, ó, tem uns, o BT tava com eles, salve, apocão! Sabe, galera? Um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo! 3, 2, 1, close! Sol! FURIA! É BRASIL VS G2 e a FURIA vem de SAFE DROP, a TÜRIEL e CASSERATO! Eita, 4x2, pega ele safe, meu Deus, 2x1, calma, aqui acabou, beleza, vamos, vamos, os narradores velho, drop, que beleza drop, mas eles vão acertar isso aí, eles vão, vamos, vamos, vamos acertar, beleza, e era o Yuri, né, ele fica meio assim, porque o Yuri é o cara que cobre areia, ele tá na dúvida, se tem alguém, se não tem mais alguém, se tá no bombe, se não tá, olha aí o Arte, que beleza, que beleza, olê, olê, calma, Que isso, safe, cara, o resistir é de bem no Brasil, é duro, velho, beleza, safe, beleza, beleza, valeu, 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 o Hunter ficou ali, né, ai, agora, agora, beleza, Yuri, caramba, quase que o Hunter levou mais um, Que isso, Bisquella, 2x2, a C4 ficou, pelo menos, eles não tem tempo, eles não tem tempo, não dá tempo, relaxa, não dá tempo, ué, vai com mais cama, deu tempo, meu Deus, Primeiro freg tem que ser nosso E é dele Meu Deus, Bisquella, o que que você fez, velho? Bisquella, tu não é disso, Bisquella Beleza, olha o safe aí, ó, é uma AW, uma M4, podia até ter avançado ali, pegado a arma, né, olha a CZ, olha a CZ, beleza, fez o dele, o Arte, o Drop, ó, um, umzinho, umzinho, vamos pegar uma aqui, Beleza, 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 tá bom, tá bom, 3x2, os 3 com arma, 2 sem colete, mas tem aí, ó, o safe de AW, já tava junto, calma, tem AW no monezinho, então o colete também não faz tanta diferença, o problema é o Nico Opa, opa 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 Ai, Nico Opa Ai, Nico Boa Beleza Tá sem kit, vamos Tá, não, não, aí, aí Deu tempo? Isso aí não deu tempo Deu? Deu não, deu não, deu não, deu não, deu não Não deu não, não deu, não deu, não deu, não deu Uhul Nice, cara Vamos Beleza Boa, boa, Molotov O Biskela ainda tá zoado no começo do round Tem Molotov, Smoke, tá passando pro caixão o drop Ó a taxinha, ó a taxinha do Yuri Ó, ó Ai, beleza, 3x3 Beleza Maravilha Calma É só o Monezy, mas o menino é perigoso Monezy, ele gosta disso, ó Ele gosta disso Ele gosta disso Ai, caramba Que isso, Biskela Por que você tá jogando tanto, cara? Te falei, Gal, Biskela é o rei da movimentação, velho O Art tem que pegar essa aqui em cima do Jax, não pegou E agora eles sabem do Yuri Beleza, Yuri Calma 2x2 O Cacerato conseguiu matar o Nico O Cacerato matou o Nico no meio do processo, a gente não viu Guardou, guardou, guardou Vai guardar Fúria, Salo E a equipe, a equipe da tribo na Twitch foi a equipe mais assistida do mundo Beleza Beleza Ai, podia ter matado o Hunter Vamos lá, que esse aí Mas eles tão indo pra B, isso é bom Isso é bom O Art pega essa kill Ó Olha, adulto Art Drop tá bem, drop Drop tá bem, mano Opa Ó, o Drop já vai comunicando Primeira kill é de graça Beleza 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 Guardou, guardou Olha aí 8x5 Beleza, cabe o 10x5 aqui, velho Cabe o 10x5 Oh 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 Eita A gente tá contra o CBLU, por exemplo, mundial Olá Beleza, safe 4x3 4x3 Beleza Eu vou me revoltar Eu vou me revoltar se o B, se ela ganhar esse round contra a gente, velho Eu vou me revoltar Uau Eu vou me revoltar O safe vai ter um rifle de pegar ali nas costas Eu só quero ganhar o round, o Tigrão já quer pegar o drop A gente tem dinheiro pro próximo round, tá? Ai Ouvimos Ah, não Ah, não Não, não Isso aí é ridículo, velho Ele tá de sacanagem, Bisquela Ele tá de sacanagem Ele tá de sacanagem Não, calma Ele tá de sacanagem, velho Pistolzinho Pistolzinho 8x7 tá bom, velho 8x7 tá bom Ah, Bisquela Meu Deus, 3 kills dele, velho 3 kills Beleza, Yuri Calma que é 3x2 Calma que é 3x2 Tem round Pegou uma posição boa ali O cacerato Não conseguiu matar Mas agora tá de USP USP dá pra trocar um tiro legal, ó Calma, calma Repensa Jogar Beleza, beleza cacerato É a dupla E o rato? Tava 2x5 E agora tá 1x2 2x2 Aí, 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 descobrimos onde é que tá o bandido Calma Ele tá de colete também, mano Tem que tomar cuidado Colete do... Se tem dois nossos vivos, ele tem uma pistola pra cada um, né? Beleza Beleza! Que round gigante dos dois Mano, a Riot não faz nada com o público faz muito tempo, né? É Opa Caramba, velho Boa Tem que tirar mais três armas, né? Mais três armas a gente precisa Ai Beleza, safe Boa Legal, drop Boa, guys Tem mais um Tem mais um É 4x3, mas é 4x1, 3x1, né? Até o momento contra o Jax Jax consegue a primeira kill? Olha o Jax Ah, na moral Bata logo esse cara Ai, cacerato Olha o que o Jax fez Caramba, vai Hoje tem, porra Hoje tem, porra Calma Não tô esperando por esse momento Hoje tem Hoje tem Ele vai subir nessa caixa Ele vai pro cemitério Pra onde ele vai? Eu vou Não vai me chegar Ah Ah Errou o tiro 4x5 Ah Isso aqui Olha, olha Beleza, Bisquela, calma Dá pra achar esse cara? Ai Isso Isso, calma É a W Ah, olha o Monezi A gente tem armada agora Ah, é a floreira Nossa O Jax O Jax O Jax O Jax Pelo menos vai É Eu só peço Olha o Monezi Ele é rápido Ai C4 é deles Nossa Pegou os dois de costas ali Beleza, calma 3x3 tem jogo O Yuri não pode sair se matando não Então Beleza, safe Opa Ai Como tá vivo ainda o Monezi Maravilha, calma Vai esperar Da onde tá o cacerato, né É Vai dar uma olhadinha Contra a pé Contra a pé Contra a pé Beleza 15x3 são VGG Esse par Ué, OT Caiu também o drop Caiu o Art Agora é 2x5 Vai trazer mais um 2x5 Não Caiu O Hunter Quem cai é o Yuri É só o safe Contra Aquelas duas jogadas do Bisquela Acabou com o nosso mapa, velho Acabou Valeu, velho Agora é a escolha da Fúria Uma das melhores Ou se pá Melhor Vertigo do mundo É brasileira Se não for da Fúria Dá bem Beleza 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 É só o Jax Vamos tocar o terror nele Se der opera Opera Se der opera ele Maravilha 1x0 Vamos embora Ficar Trinzinho Não é mano Beleza Beleza Safe Meu Deus Eles não estão achando a bomba Os caras não estão achando a bomba Sem kit Sem kit Sem kit Sem kit Niko O Rai tá um 4x3 4x3, bomba plantada Beleza Ô, apocão, confia Não desanime Esse time da FURIA é bom na Vertigo Olha o Monezir Beleza 3x3 Ai, o pessoal tá animado, né, velho Pessoal, como tá animado, velho Essa rapaziada aí, como tá animado Debaixo, inferior do velho pump Mas aí botaram eles em cima Calma, 3x4 O Rolose queimou um pouco É pegar esse aqui, o Nubiskela Niko já mata o Cacerato Aqui acabou Yuri Vamos plantar? Eu só quero plant, eu só quero plant Eu só quero plant Eu só quero plant Os dois lados Eu só quero plant Ele vai voltar Porra, põe na câmera de Yuri Beleza Vambora Caraca, velho Caramba, girou todo mundo pra A, né O Cacerato daqui a pouco pode tentar achar alguma coisa lá, ó Ai, Monezir Matou o drop Diz que ela pegou a info do Cacerato O Art vem Tem o Niko ali Tem o Monezir O Cacerato não pega a kill Nem o Art pega a outra kill Pra cima do Monezir Só ele, vivo Yuri 6x3 Niko, Yuri Devolve aí o Monezir Também no Yuri Safe, o Niko Consegue mais uma kill Beleza, 2x2 Beleza, 2x2 Perteza, velho O Safe V, eu acho Beleza, Safe Cara, a gente não... Aqui a gente não pode... Ai, velho A gente vai perder um clutch O Jax não tem clutch, velho Valeu A gente vai perder um clutch É óbvio Era óbvio Que a gente ia perder um clutch Por isso Caiu agora o drop É a... Virar um pouquinho Aí, a sorte dos clutch Virar um pouquinho Pra gente O Monezinho Só esperando Beleza Tem que achar o Niko Tem que achar o Niko Já achou o filho Tem que achar o pai Beleza, Safe Nossa Senhora É um pouquinho Só quero que essa sorte Vire um pouquinho Pra gente Esse round 3x3 Tá difícil? Só um pouquinho Traz esse round pra gente Dois costas Dois costas Yuri vai mirar Passou O que? O Bisquella Eu acho que ele tá vendo Por debaixo Aquele rolete Vem por debaixo Lá Bora, KS Ficou Bora, Cacerato MP, moleque Porra, sobrou o Jax Que tava com 31 de HP MP, velho Big, é isso? Não Cloud9 Fez E contra Cloud9 Jogado Monezi Olha o Niko Quantas kills desse O Niko já pegou hoje, né? Na inferno Aqui Em tudo que é lugar, velho O homem não O homem que não precisa ver, né? Beleza 3x3 Bom, saiu vivo Vira a sorte pra gente Beleza, Yuri 2x2 É o safe É o drop Contra Bisquella e Jax Ai Beleza 1x1 Um sabe do outro O outro sabe do um Caraca, velho Ué, não acabou não Tá 11x3, velho Ele vai Ele vai Beleza Ele pegou a Glock Já do cara Ele tem 3 tiros na Glock Ele tem 3 tiros Acho que ele nem viu Quantos tiros ele tem na Glock Acabou o tiro dele Olha lá Agora ele vai na faca Beleza, drop Beleza, Cacerato Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo Porra É, não é? Ai, moneci Beleza Beleza, guys Beleza, Yuri Olha que beleza Olha o arte aí, Tigrão Olha o arte Mano, o que o Yuri Tá jogando aqui Nessa Vertigo, viu? Ele tá trocando tiro Sincero, velho Correria a meio Tá na mão do drop Tá na mão do drop Olha o Nico Olha o Nico Beleza, Yuri O Yuri pode ter salvado o round aqui A gente não ganhou nenhum Um clutch Bora, arte Mas isso aqui é proibidaço aço Olha 14x7, tá? 14x7, tá? Mano, é o que o Michel falou Às vezes a gente tá meio desanimado Por como tá sendo o jogo Mas claro que dá, pô A Fúria deu 9x4 Nessa gente Beleza, calma Legal Legal Boa Legal Boa 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 Molecada Olha o Yuri chegando por trás Olha que legal Olha o Bisquela Que que o Bisquela tá jogando, velho Que que o Bisquela tá jogando, velho Vamos tirar as armas? Cipá, vale Vale Olha o Hunter como vem Que nem um tatu Opa 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 Beleza, Nico Ele beitou, ele beitou, ele beitou Ah, mas aí não, velho Aí não Ah, mas é o Clutch É o Clutch Beleza Hum, Clutch, velho Ó 15x16x30 Beleza, Arty Beleza Beleza 14x12, vambora 43x13 43x13 Ai Meu Deus Safe Traz essa pra nós, Safe Já tá o Safe Cacerato Nossa Beleza, Safe Beleza Ah, não dá mais tempo 15x12, é agora 3x13 Um vivo, um vivo Um vivo só deles Vamos nessa, vamos nessa A gente É o OT A gente falou o OT, velho Não morre essa praga, velho Beleza, Safe Beleza, Yuri, calma Beleza, Arty Calma, 3x2 A C4 é nossa Olha o Hunter 2x2 Beleza, Safe 2x1 É o Monesi A C4 é nossa A C4 é nossa Vamos Vamos Brasil Olocov HE Maravilha Olha Fala pra mim, Gal Fala pra mim aquela Por favor O cara aí Em rounds passados Opa, que isso E esse som aí, cara E esse som aí Vazou o OT Vazou o OT Som de OT Isso é som de OT É som de OT? Ai Tomou legal Beleza Legal É o OT, pô É o OT Vamos Tem que respeitar Ah, porra O safe tá de AW A gente não tinha AW em alguns rounds Olha o safe Nesse bombear Mas agora tem Olha o Arty Olha o Arty 5x3 Adulto Adulto Recua O bom do time da Fúria O Arty cola ali Tem ainda o safe de AW Vai aparecer a qualquer momento O Arty, safe Beleza Beleza Já não planta mais Viramos Olê Opera ele Opera ele Vamos, porra Vamos, apocão Beleza Primeiro Ganha o mapa O Arty tá ali Olha o Arty Mano O Arty ele é Ele é inacreditável Ele é inacreditável Mas aí o drop Veio junto Morreu o drop 3x3 Tem jogador nosso ainda Aí, ó 1 2 Beleza, Yuri Bota trintão no Yuri aí, viu Gal Trintão Trinta kills no Yuri, velho Vinte e oito no cacerato A dupla e o rato Forte demais Quase sessenta boneco aí na dupla, velho Beleza Olha aí Chegou o nosso momento, velho Olha, que legal Que legal, velho Só sai vivo agora Só sai vivo Calma 4x4, né 4x3 O Yuri Tá na frente aí, né Do corredor O Monezy faz o suporte Pra rapaziada entrar Ah, que cagada Mas o safe corrige 2x2 Todo mundo com vida Quem é maior? Safe, cacerato Ou Biskele Monezy Vem, marreiro Brincadeira Olha Toma, Nico Mais uma kill Mais uma kill É o Hunter Nossa, vem o Molotov Pra um lado 10 segundos 10 segundos Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Segura Calma Calma Goleiro decidiu bem Goleiro decidiu bem Pô, tem que respeitar aqui, velho O FURIA fazendo uma clara homenagem Beleza, Arty Olha o Forte Kill do Apocão Ele não pegou Beleza Calma Calma Segura 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 O Zome é bravo Beleza 3x1 É o Jax Não tem clutch Porra Vamos G2, G2 e FURIA É agora ou nunca A FURIA voltou E agora vem de TR Na Mirage Quem acredita Digitar eu Entrega Niu Ah é, nossa C4 não tá plantada Aí faltou o cover Estão esperando justamente O Yuri aparecer Olha lá O Yuri passa Pra C4 ali Ainda tem da janela Ele passa Pega C4 Agora vamos ver Se a gente finalmente Consegue botar Essa C4 no chão O Yuri tá Pro L O Hunter não quis dar a cara E se demos bem Até o momento Porque o Hunter Tá com 15 de HP Ele tava com pouca vida Agora tá com menos Já conseguimos Olha o drop Olha o drop É o Biskela Olha o Biskela Olha o Biskela Olha o Biskela O Biskela tá sem a informação Do drop Beleza Que beleza A B A B Nossa Dá pra essa C4 chegar Ué O drop Ele não Ele não dominou O Bomb Ele não dominou Ele voltou Na verdade Ele voltou Totalmente Olha o Monezy Opa Ele tá no caminho De raça Ele vai morrer Morreu Morreu Eu não quero saber O Hunter E o Jax ainda Pocão E eles não tem Kid Pô meu Deus Não vamos moscar não O Cacerato O Rei do Bracinho Ah ele vai defusar direto Ele vai defusar Não Beleza Foi a Fúria que pausou Então não foi nem Catimba aí Do time da G2 Caiu o Yuri Caiu o drop 5 de TR já tá bom Não tá Ou não É mas Um 6, 7 Eu quero 8 Eu quero 8 Eu tô pelo 8 já Aqui é aquele round Que é bom perder né Esse aqui É Mas é bom matar mais um 2 Mata mais 2 3 Mata 2 2 A paçoca tá par A paçoca tá gostando Da casa nova Tá mas tá um absurdo Isso aqui Ela tá muito difícil Hoje aqui Parece Ela tá faltando uns móveis Aí ainda Porque parece que ela tá dando Um eco Saca Quando o ambiente Olha lá É que eu tô morando Uma hiper mansão mesmo Inclusive agora só falta você né Que maestro Quando vem morar pra cá Vixe Chega aí Chega aí É da hora Você vai curtir É que é da hora Eu tô ligado Ó Tiramos mais uma arma Vai plantar Legal Planta logo Tira logo o save Nossa Opa Nossa 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 o Arte É impossível o Arte Pegar uma kill aí 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 era impossível Valeu 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 Podia ter tirado mais uma 5 a 1 Vambora Cai O Yuri Só tem um B Se passar esse L aí Ai Vai vai Ele chegar Estela 2x4 Ai Tinha que pegar essa kill Não pega kill Nem o cacerato Agora o save consegue a kill E é morto Eles estão Cara É aquele Aqui Rushzão B Caiu Bisquela É tudo pra cima dele Do Hunter Ainda tem ó Chegando só agora O Monezy de AW Mas já é espotado no bracinho Cai o drop Devolve Beleza Yuri Calma Beleza Arte Porra Que pique do Arte Legal O save vem 4x1 É só o Jax Ele tá de AK Ele tá de Vambora Calma Olha o 6 aí O Apocão criou 6 Não é Apocão 6 6 tá beleza Olha aí Tirou todas as armas ainda Velho Tirou todas as Flash Flash pra lá Flash pra cá Monezy Beleza safe É achar ele É achar o Bisquela Olha o Bisquela Tudo aquado Beleza Bisquela Beleza Jax Sonha 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 comigo Hunter Volta lá Guerreiro Molotovor Olha Deixou Metade da vida Caiu o Hunter 4x3 Beleza Monezy Olha aí Tão escrevendo Tão escrevendo no chat Desse mapa Não é Tipo assim Se isso daqui Fosse um treino O time da G2 Não ia mais jogar Nenhum Nenhum round Sério Todo mundo vai conversar Abrir a mira Feito louco E morrer sozinho Infelizmente Cai O Arte Cai agora O Casterato Ai Veneta Drop 3x3 Olha o Nico Opa Ai Não vai desconfiar nunca O safe Velho Olha aí Beleza Mas o Yuri pegou uma kill lá Bomba plantada 2x2 O cara já fez tudo Menos clicar na bomba Ele é um gênio Aí Ué Pô Esse que round bom pra perder Mano Alguém tem que peitar mais pro Arte lá Alguém Põe no Arte Põe no Arte Toma Olha aí Acabou Ele tá perdidado Nesse jogo Cara Ele já tá pensando Onde que ele vai jogar Onde que Onde que ele vai jogar Apocão Olha aí Olha aí O Arte E nem era o zoado E nem era o zoado Olha lá Já foi o outro Que isso Cara Que Cara Que aula Que aula Velho É aquilo que você falou Tigrão É que a gente tava falando Cara Esse time da Fúria É muito Mais time Que a G2 Não é pouco não Velho É muito mais time Pro time da G2 Tirar mapa da Fúria As estrelas tem que se alinhar Gal Mas muitas vezes Tigrão Olha aí Que beleza Um X1 Tá bom Tá bom O conteúdo Não velho Cara Agora a gente já zoou Os antes da Fúria Eu já passei Rap da Fúria Você já pediu Beat aí Agora é ganhar Tigrão Aqui um spam Hoje é importante Velho Sinalizar 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 Velho Olha aí Opera ele Opera ele Opera ele Opera ele Beleza Aqui acabou Calma Seguro Bisquela Embaçado Um de HP Ele tá com estrela Hoje Olha o Bisquela Meu Deus Bisquela Um de life Um de life Ele vai matar Todo mundo com um de life Eu já vejo o mundo Que o Bisquela Mata os outros três Também Toma então Bisquela Porra Vamos Vamos É 3x1 Cara Isso 6 de safe O que é Valeu drop Valeu Tipo você faz várias coisas Pra movimentar Beleza Cacerato Acerta Acerta safe Ai que gostoso Beleza Saiu Noção Só na noção Beleza Yuri 3x1 É o homem É o homem Beleza Vamo Beleza 2 kills Tá ótimo O cara vem na correria Pra tentar plantar Que eles sabem Que pelo avanço Que o Art Tava ali Ah já não planta mais Já não planta mais Oi Ainda tomou Bastante dano Explodido 14 A gente vai pras cabeças Yuri Ai quase que ele leva o segundo Ó o drop Veio do mesmo lugar Ó Ó Ó Tá tranquilo Vazou o cano Toma Toma você também Que beleza Que beleza 3x1 Já tá morto Vamo 15x4 Vambora 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 Último round Aí são 10 Net points Pra furo O Art Já ruxa Leva o Hunter Eu já tuitei Vem o drop Cai também O Bisquela Já foi Último round Provavelmente Do Bisquela Nessa Que é outro O Art Vem o drop Vai o Nico Vai o Jacks 4x1 Aqui acabou Tamo na Serginal Vambora 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 Que beleza Que beleza Toda festa brasileira Toda festa brasileira Tem que acreditar Tem que acreditar